Apenas dois anos a Acreaves já produz alimentos maravilhosos à base de frango e sem hormônio. É verdade! Toda a saúde que o povo do Acre merece, a Acreaves fornece. E hoje, aqui na Expo Acre 2010, no espaço que a indústria revela essas empresas maravilhosas do nosso estado, você aprecia os produtos da Sabor, mais uma empresa, a Acreaves. Vou conversar com o Paulo Eduardo Santoyo. É um sonho realizado, está muito feliz, né Paulo? Muito feliz, é um sonho realizado, realmente. Feliz por estar no Acre, feliz por estar produzindo aqui, feliz por estar produzindo com um pequeno produtor, que é uma coisa muito gratificante, Mirla. Além de produzir e você retirar lucros desse empreendimento, você levar a dignidade para aquelas pessoas que realmente estavam buscando ela e não achavam. É muito bacana isso. E, principalmente, trazer um produto de qualidade, um produto para o Acreano diferente, o Acreano acostumado a comer aquele frango congelado, sempre imposto com ela abaixo. A Acreaves mudou esse paradigma e está trazendo o frango resfriado, que é um sucesso. A cada dia que passa, cresce. E essa dona de casa começa a enxergar que o filho dela merece um produto melhor, um produto sem antibióticos, sem hormônio, um produto de qualidade. É isso que a Acreaves busca hoje no mercado. Agora vamos falar um pouquinho dos embutidos da Sabor. A Sabor é filha da Acreaves, né? Realmente, é uma filha da Acreaves. A gente, nessa caminhada nossa, acabou chegando de encontro com esse produto, essa indústria foi imposta a nós, né? Por quê? Precisamos abater mais aves para poder otimizar esse nosso processo, esse produtor ter mais aves para poder produzir mais e ter uma melhor renda para a sua família. E como produzir? Como vender esse frango? E aí, então, buscamos os embutidos. Novamente, focado em quê? O Acreano come esse embutido que vem de fora com 30, 40, 60 dias de produção. Muitas vezes a indústria está com um produto lá que não vende, faz uma promoção, joga lá para o norte, para o nordeste, é assim que funciona. E a Acreaves não. A Acreaves produz e desenvolveu seus produtos com o Sabor Acreano, né? Foram seis meses de teste, engenheiros de alimentos, equipe treinada, equipe buscando o Sabor Acreano, pondo aquela pimentinha a mais, aquele alho a mais, aquele salzinho que o Acreano quer, né? Então, realmente, buscamos um produto de Sabor Acreano, um produto fresco que vai ser produzido hoje e no dia seguinte vai estar na mesa do Acreano. O Acreano merece isso, né? Está na hora. Então, é por isso que a Sabor veio. A Sabor veio justamente para otimizar a produção da Acreaves e, ao mesmo tempo, diversificar, agregar valor e levar um produto mais saudável para esse consumidor que merece. Olha só, para a gente é uma honra falar da Acreaves para você e da Sabor. Então, experimente frescor, porque realmente é tudo muito fresquinho para você, dona de casa, e saúde com Acreaves. Obrigada, Paulo. Sucesso. São 16 anos de produção de essências naturais que melhoram a vida. A Tera Alternate tem uma história muito bonita. E o Isilton, que também é iridosomatologista, é verdade. Pela íris dos olhos, você vai conhecer toda a sua saúde com o Isilton, terapeuta e esse grande empresário. Vamos falar um pouquinho dos produtos maravilhosos que a Tera Alternate tem para você, que assiste a gente no Acre, S.A. e Amazônia S.A. para todo o Brasil. Isilton, vamos falar de Tera Alternate? Bora. A Tera Alternate está aqui para servir as pessoas com os alimentos mais naturais que existem aqui no Acre, né? Vamos dar um exemplo. Essa bolacha, a gente pode chamar de um biscoito integral, né? Esse é o biscoito integral de gergelim, nós temos o de linhaça, o biscoito integral de castanha e de aveia. São quatro tipos de biscoitos. Nós temos ele em duas embalagens. Temos ele assim em pacotinhos e temos ele assim em potes, com 150 gramas. E olha, a junção desse biscoito integral de linhaça com a manteiga de soja, com alho, com e sem sal. Gente, essa manteiga aqui, a saúde de vocês todos está garantida. Qualidade absolutamente em tudo, né, Isilton? Com certeza. A gente procura observar isso porque a gente está lidando com a saúde das pessoas. E a manteiga de soja as pessoas podem utilizar porque é zero de colesterol. Além disso, previne um monte de problemas de saúde porque tem até a essência da soja, né? Então isso facilita, melhora a qualidade de vida das pessoas. E outra, nós somos aquilo que comemos, né? Se comemos coisa de qualidade, vamos ter uma saúde de qualidade, uma vida mais saudável. Mas a Ateral Ternat tem outras coisas que você confere hoje no nosso programa, como o leite de soja. Delicioso e eu te garanto, esse leite de soja você não encontra em nenhum lugar. É uma delícia. Está aqui o leite de soja, ração humana da Ateral Ternat. A ração humana faz a diferença na vida de muita gente que não se alimenta bem, por exemplo, no café da manhã, né? Ah, com certeza. A ração, o nosso Fibra Mix, né, é um produto à base de 13 ingredientes de cereais que ele faz ativação do organismo, né, faz com que o organismo nosso funcione de jeito, como deveria, né? Regulando a digestão direitinho e ativando o organismo para que a gente consiga ter uma saúde melhor. Ateral Ternat, são 16 anos, uma indústria acriana, você conhece hoje, está aqui no Parque Industrial. Endereço e telefone para todo mundo que queira visitar e você também pode comer na Ateral Ternat, né, Zio? É claro, lá nós servimos, teve uma parte onde funciona o nosso restaurante vegetariano, onde começa a servir a partir das 11 da manhã. Então é uma comida vegetariana muito boa lá. É, o telefone lá é a rua Guilmar de Sanso, 209, ao lado da Superson, aqui na rua da Igreja Batista, no Bosque. O telefone é o 326-4642. 326-4642, terá o Ternat, você também confere na Expo Acre 2010, no Parque Industrial, no seu Acre, essa é a Amazônia S.A. Olha, eu vou abrir, mas eu vou comer depois para não sujar meu dente, porque isso aqui é bumbum de açaí, minha gente. Genuinamente acriano, claro, dessa maravilhosa raiuda, que há 15 anos oferece doces tropicais para todo o Brasil e até o mundo, viu gente? Quem não se lembra, a patente do Cubo Açú voltou por causa dessa mulher. Vamos lá, raiuda, 15 anos de sucesso, 5 pontos de venda aqui em Rio Branco e bombons exclusivérrimos que você faz há 15 anos. Muito bom falar dos doces tropicais, porque você tem uma história que envolve muita dificuldade, mas muito sabor, né? É, os doces tropicais já estão há 15, 17 anos no mercado. Doces tropicais é a cara do Acre, né? Eu falo isso com orgulho, porque eu amo a minha cidade, amo o meu estado e é disso que eu vivo. Olha, a raiuda é muito emotiva, várias vezes quando ela fala da história daqui dos doces tropicais, ela se emociona, porque é uma história muito bonita mesmo. Vamos falar um pouquinho dos produtos, raiuda? Trufa de tudo que é coisa, minha gente. Vamos falar. Nós temos trufa de tudo que é sabor, o sabor que nós não tivermos no momento, o cliente pode fazer a sua encomenda. Nós temos trufa de cupuaçu, trufa de castanha, cupuaçu cristalizado, salame de cupuaçu, enfim, tudo na nossa região e de outras regiões também. Nós estamos atendendo, nós estamos atendendo também casamento, aniversário, 15 anos, estamos fazendo muito casamento para Brasília, Tocantins. Então, isso é muito gratificante para o nosso trabalho. Olha, eu sou fã, vou encerrar, enquanto a raiuda fala aí para você endereço, telefone, pontos de venda, eu, claro, vou ficar aqui aproveitando essa delícia que é a trufa de açaí. É com você, raiuda. Nós temos a loja do supermercado Araújo, na faculdade Uninorte, nós temos na travessa Amapá, na cerâmica, que é a matriz e a fábrica também funciona lá. E temos no mercado velho, e provavelmente estaremos abrindo uma outra loja e em outro ponto estratégico vai ser uma surpresa. O telefone? Nosso telefone é 223-2590 e 3224-5734. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.